Olá minha gente, mais um boletim da CPI da Covid e desta vez vamos falar do habeas corpus de Pazuello. O ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello impetrou um habeas corpus no Supremo para garantir seu direito ao silêncio na CPI. Nem precisava, porque o direito ao silêncio, nesses casos, é um direito que está expresso na Constituição Federal. O que chama a atenção nesse habeas corpus solicitado pelo ex-ministro é outra coisa. É que o direito ao silêncio constitui um direito deferido a réus e indiciados, ou seja, autores ou possíveis autores de crimes. Se o ex-ministro invoca desde logo esse direito, é porque está se sentindo como alguém que andou cometendo crime e se encontra na condição de réu ou indiciado. Portanto, alguém que praticou um delito e agora precisa se defender, inclusive com o silêncio constitucional. Pazuello se coloca na condição de investigado e possível réu, antes mesmo de ser ouvido na CPI. Ele deve saber bem os crimes que andou cometendo. Por hoje era isto. Aguardem mais boletins da CPI da Covid. Muito obrigado e até logo. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.